Música Carlos Roberto Peixoto respondeu perguntas de alguns deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ele foi indicado pelo Executivo para compor o Conselho da AGR, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. O presidente da comissão, Álvaro Guimarães, explicou que a indicação será votada na comissão mista. Carlos Peixoto já ocupou vários cargos públicos e atualmente é o superintendente executivo da Secretaria Cidadã. Nós temos que permanentemente estar em diálogo com esses conselhos, com esses órgãos. Então é importante que esse pessoal venha aqui e faça o comprometimento que a gente conheça, né? E veja a condição, a capacidade dessa pessoa exercer esses cargos. E aí sim a gente possa ter tranquilidade de assinar ali a indicação e aprovação da indicação pela Assembleia. Na reunião da CCJ foram apreciados outros 10 processos, todos aprovados. Destaque para o que altera a lei orgânica do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. E também do deputado Virmondes Cruvinel, que trata da instalação de bicicletários nas escolas públicas do Estado. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Legenda Adriana Zanotto